Selamat Balik! Viemos hoje com muito para contar. Como sabe, vários eventos estão em andamento que irão levar a sua grande vitória. A papelada necessária e assinaturas mencionadas na semana passada estão prontas. Nossos aliados estão gerindo as diversas situações no cenário mundial, enquanto solicitamos à nossa frota de observação impedir as tentativas do escuro de forçar qualquer potencial grande conflagração. Realizar qualquer coisa significativa em seu mundo é um grande desafio devido aos obstáculos colocados pelas suas crenças, costumes e culturas administrativas estabelecidas pelo escuro, além das curiosas complicações criadas por suas diversas sociedades globais. No entanto, estes potenciais obstáculos foram superados com a ajuda de um plano detalhado, implementado por nossos aliados e contatos consulares e essas soluções criativas já estão sendo aplicadas e deverão resultar em sucesso total. Nesse meio tempo, seu atual sistema econômico estará passando por uma transição que inclui a conclusão do colapso financeiro colocado em movimento pela cabala escura há cerca de dez anos atrás. Na verdade, esses procedimentos serão como a abertura de uma tampa de seus sistemas, dando início a uma nova era econômica para todos. Esta nova era econômica finalizará sua auto-perpetuada escravidão da dívida. Em seu lugar virá o perdão da dívida global que alguns no Ocidente já estão chamando de jubileu, econômico, onde o dinheiro irá se basear em uma escala de valor verdadeiro. O preço de bens e serviços será revertido a níveis para hiperinflacionários, refletindo com mais precisão seu verdadeiro valor na sua sociedade. No entanto, estes valores definidos serão temporários, porque, à medida que as novas tecnologias forem aplicadas conjuntamente com a nova abundância, eventualmente, tornarão tais valores mais sentidos. Toda a família estará de posse de um processador de luz doméstico, capaz de criar praticamente qualquer coisa que precisar, colocando um fim abrupto aos ditames dos custos de produção e demanda de consumo que atualmente fortalecem o sistema econômico global. Neste ponto, as suas teorias econômicas e conceitos se tornarão obsoletos, só a infraestrutura desfigurante de sua base industrial será removida, e o mais importante, a devastação causada por uma economia baseada em combustíveis fósseis sobre os ecossistemas de Gaia acabará. Uma vez que não precise mais se preocupar com bens e serviços essenciais, estará livre para voltar sua atenção totalmente para a criação e funcionamento de sua sociedade. Estará liberto das estressantes exigências de sobrevivência que o escuro sugou ao máximo, a fim de controlá-lo, reduzindo-lhe a apatia da escravidão. A apatia é um produto da velha ordem e desaparecerá de sua mentalidade, à medida que a nova realidade tomar conta. Sua nova realidade, que está aparecendo à sua volta, precisará de sua participação entusiástica em seu estabelecimento. Será um terreno fértil que sua sociedade galáctica irá formar, e onde cada membro contribuirá com sua criatividade para o todo. É um processo natural que o céu simplesmente fornecerá em seu projeto divino. Toda sociedade obedece a este modelo e o modifica de acordo com sua respectiva inclinação. Como resultado, cada nação estelar torna-se um motivo de comemoração, com seus membros empregando seus talentos criativos em conjuntos para produzir uma sociedade galáctica. Construa, quando chegar a este ponto, vamos apresentar-lhe uma panóplia de possíveis versões para criar a sua própria e única adaptação. Verão que este grande plano será algo realmente magnífico. Esta nova realidade será, obviamente, totalmente consciente. Será composta de indivíduos que aceitam as maravilhas da plena consciência e entendam a etiqueta social implicita em um incrível estado de existência. Estará entrando em uma realidade muito diferente daquela em que sempre esteve, que reflita sua forma única de unidade e imprima sua marca pessoal, na maneira como funciona. Uma vez que possamos fazer contato aberto, poderemos prepará-lo para o que está para receber. Tudo aquilo que hoje conhece vai mudar para melhor e ser completamente refeito. Em uma sociedade galáctica, cada um é totalmente conhecido e sua singularidade celebrada. Segredos são impossíveis. Gostamos de ser abertos um com o outro e aprender sobre nossas vidas e regozijamos-nos com as maravilhas do nosso grande coletivo. Temos cânticos, canções e danças para expressar isso. Podemos realmente ver como o nosso amor afeta cada um de nós e entender como afeta magnificamente todo o universo. É neste mundo indescritível que irá se formar em breve, gloriosamente com todas as suas implicações. Namastê! Somos seus mestres ascensos. Viemos com boas notícias. O mundo obscuro que em que reside está perdendo seu poder sobre você. O principal esteio de sua estrutura de controle é o encolhimento, com um sistema financeiro cada vez mais descentralizado, preso em uma crise da qual não poderá escapar. Um novo sistema monetário, baseado em crédito, está começando a substituir o atual, baseado em débito fiat e este último não terá chance de vencer a imensidão da dívida que acumulou. O céu, em sua misericórdia, está permitindo isso, uma inflação, criada por um sistema cruel simplesmente desaparecer. Logo, várias novas regras bancárias estarão em validade e irão acelerar o desaparecimento do antigo sistema. Congratulamonos com os acontecimentos que estão alijando o mal do poder e de seu novo mundo e exaltamos, elogiando as transformações prontas para se manifestarem e libertá-lo da escravidão da dívida odiosa, retornando à sua soberania pessoal. O céu está orquestrando os eventos que estão para transformar para sempre seu mundo. Essas mudanças exigirão que aprenda sobre certas verdades que a escuridão há muito manteve em segredo. Mais importante ainda, o propósito por trás dos ensinamentos dos mestres será lhe mostrar o magnífico poder que possui, que lhe conferirá responsabilidades divinas para Congaia e todos os aspectos deste universo vivo e sagrado. Em nossas aulas, irão realmente mergulhar muito profundamente em suas filosofias de mistérios eternos. A morte não tem nenhum significado para um ser de luz ascenso, que se movem conforme suas necessidades entre os reinos físico e espiritual. Nessas viagens, aprenderá sobre a essência da vida e sua relação com a sabedoria inefável do Criador. Irá descobrir, como fazemos, a natureza de seu próprio serviço divino da criação e à medida que a sua sabedoria crescer, irá usá-la para levar adiante o plano divino e ajudar a todos os seres que compõem a proliferação maravilhosa que é a vida. Para nós, o serviço divino é um grande prazer e compartilhar nosso conhecimento é uma grande alegria. Cada elemento do que fazemos tem a sua contrapartida nos caminhos dos outros, dos quais o Criador tece um padrão em êxtase. Com base em nossa compreensão, compartilhamos nossa sabedoria e o orientamos na realização de sua contribuição para a mudança deste reino totalmente para a luz. Nossa sabedoria vem da fonte suprema de todas as coisas. Quando alcançar esse estado de unidade, será capaz de experimentar a emoção que vem contribuindo com a sua própria essência, ao todo, e todo o seu ser será inundado com uma sensação de euforia, com o pensamento do que está a realizar. Este é o estado de bem-aventurança que o Criador tão amorosamente decretou para si e no próximo período de suas vidas, estará focado em tornar-se um com este estado indescritível de ser. Completo com a aventura de conhecer suas famílias, espiritual e do espaço. Hoje, continuamos com a nossa mensagem semanal do que está acontecendo ao seu redor. Uma grande mudança que está acontecendo em seu mundo e em todo o sistema solar. Uma sacudida multidimensional para voltar ao seu estado natural, um ser plenamente consciente. Saibam, queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus são realmente suas. Assim seja. Selamat Gajum. Selamat Jah. Siriano para sejam e estejam em alegria.